O PENC, Programa de Educação Médica Continuada da Sosserge, apresenta o curso de eletrocardiografia básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.sosserge.org.br. Divulgue! Escreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Quando você fala de arritmia para a maioria dos eletrofisiologistas, a frase em geral vai começar falando que é um tema apaixonante. Arritmia é realmente apaixonante, não é por isso que não seja difícil. Vamos tentar um pouquinho explicar as bases por trás das arritmias para avançar no conhecimento progressivamente. O meu objetivo final é que você ache tão apaixonante quanto eu acho. Vamos começar então introduzindo as arritmias, alguns conceitos. Bom, sempre que você pensar em arritmia, um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco, a gente vai estar falando ou de um problema na formação do impulso, seja para mais, seja para menos, ou um problema na condução do impulso, seja para mais, seja para menos. Então qualquer arritmia que você pensar, eu vou estar diante de um desses dois problemas, ou de um problema na formação ou de um problema na condução do impulso elétrico. Muito bem, quando a gente fala sobre os distúrbios na formação do impulso, dois são os principais mecanismos de formação do impulso. O impulso típico do nódulo sinusal, chamado automático, é um impulso aonde? Marcapaços, tecidos, na verdade estruturas capazes de gerar o seu batimento, estão fazendo isso. Então se eu imaginar que o nódulo sinusal é capaz de gerar o batimento e ele gera o ritmo sinusal, isso é um funcionamento normal. Se eu dou um comando para ele aumentar a frequência cardíaca, um drive adrenérgico, um tônus simpático, e ele aumenta essa frequência cardíaca, e ele passa de 100 batimentos por minuto, e eu passo a chamar isso de um ataque cardíacinusal, isso é uma arritmia, é um distúrbio do ritmo, um aumento da frequência imposta pelo drive adrenérgico. Mais de uma célula capaz de fazer isso, uma célula automática, ela é capaz de se autodespolarizar. E quando eu dou mais estímulo, ela vai fazendo isso, até claro, um limite. Se por acaso o nódulo sinusal falhar, ou por um efeito de remédio, eu estou com um paciente grave internado no CTI e comecei a infundir dobutamina. Essa dobutamina começou a agir muito mais no nódulo AV do que no nódulo sinusal, porque o paciente tem o nódulo sinusal doente. E agora começo a ter um ritmo da junção, um ataque cardíacinacional induzida pela dobutamina. Isso é um mecanismo de aumento do automatismo, mas ainda assim é um aumento normal do automatismo. O nódulo AV é um marca passo subsidiário. Se o nódulo sinusal falhar, ele pode assumir. E se eu dou o drive adrenérgico e aumento o seu estímulo, ele também pode assumir. Isso é um mecanismo de automatismo normal. Seja por distúrbio eletrolítico, por efeito de doença ou por modulação autonômica, as células com propriedade de marca passo assumem ou entram mandando no ritmo cardíaco. Importantíssimo do automatismo, ele não é capaz de subitamente mudar a frequência cardíaca. O meu nódulo sinusal, eu começo a caminhar numa esteira, 50, 60, 70, 80, 90, 100 batimentos por minuto, e isso é o esperado. No ritmo automático eu vou tendo um aumento progressivo. É diferente de eu estou andando na esteira, 50, 60, 70, 180 batimentos por minuto. Se bruscamente eu troco a minha frequência cardíaca, eu não estou diante de um mecanismo automático. Eu provavelmente estou diante de algum outro mecanismo, principalmente a reentrada. Isso caracteriza um ritmo que definitivamente não é sinusal. Esse início e término súbito, que daqui a pouco eu vou te explicar melhor, caracteriza um ritmo como não automático. Mas muito bem, tem o automatismo normal, que eu falei para você, e tem o mecanismo de automatismo anormal. O que é o automatismo anormal? Imagina uma célula que a princípio é só condutora, é um músculo banal, miocárdio banal, que só faz a função de contrair. Ela pega o batimento, passa para o próximo e contrai. Ela não é automática, ela não gera o batimento. Mas, por um efeito de um distúrbio eletrolítico ou de alguma doença, aquela célula adquiriu a capacidade de se autodespolarizar e começou a gerar o batimento, e começou a gerar o batimento. Gerou um ataque cardíaco ventricular, gerou um ataque cardíaco atrial, gerou alguma forma de arritmia diferente. Células que não têm a propriedade automática, ao ganharem a propriedade automática e mostrarem isso e produzirem uma arritmia a partir dela, é um mecanismo de automatismo anormal. A célula não era adotada dessa propriedade, não era célula, por exemplo, do sistema de condução, mas gerou o batimento. Esse é o mecanismo de automatismo, normal e anormal. Uma outra forma de distúrbio na formação do impulso, de eu gerar anormalmente o impulso, é a atividade deflagrada, que é bem mais complexa do que o que eu vou te explicar. Mas imagina o seguinte, o ritmo automático, ele não depende de ninguém. Ele gera o batimento, ele produz o batimento, eu aumento o estímulo e ele aumenta o batimento. Ele não depende de um batimento anterior. Na atividade deflagrada, também chamado de pós-potencial, precoce e tardio, por motivos de ou acúmulo anormal de cálcio ou abertura de canais anormais impostas pela situação, gerados pelo batimento anterior, eu gero a produção de um novo batimento. Está confuso. Imagina o seguinte, eu tinha um ritmo batendo normalmente. Por uma intoxicação, por exemplo, digital, eu produzir fluxos anormais dentro daquela célula. No momento que era para ter calmaria, eu estou tendo entrada e saída de íons positivos que não era para acontecer. Essa entrada e saída de íons vence um limiar e gera um batimento. Um próximo batimento acontece, e outro acontece, e outro acontece. E quanto mais batimentos eu vou produzindo, mais flutuação dessa linha de base, mais flutuação dessa entrada e saída de cargas, eu vou produzindo. Mais vezes eu venço o limiar e gera um batimento. Mais arritmia gera mais arritmia. Mais batimento gera mais batimento. Esse é o mecanismo de atividade deflagrada. Por acúmulo anormal de cálcio ou abertura de canais anormais, eu produzo batimentos anormais. Eu produzo mais batimentos. A diferença para o automatismo é que ele depende do batimento anterior. Aquela produção de influxo e efluxo anormal, aquela abertura anormal de canais foi produzido pelo batimento anterior. Essa é a grande diferença pelo automatismo. A atividade deflagrada é importante no contexto de intoxicação digitálica, de algumas canalopatias e de algumas doenças específicas. E o mais importante, talvez o mais comum mecanismo produtor de arritmia, que é o chamado mecanismo de reentrada. Um distúrbio na condução do impulso. Na reentrada o que acontece é o seguinte, eu tenho uma fibra que por algum motivo bifurca a condução. Pode ser uma fibra de porquinhos como temos várias no nosso organismo. Uma barreira faz com que essa bifurcação aconteça. Então, acontece uma bifurcação da minha condução elétrica. Além de acontecer a bifurcação, por algum motivo, em um desses caminhos o estímulo é bloqueado, ele não consegue descer. Ele tem um bloqueio chamado unidirecional. O estímulo desce pelo outro caminho e vai fazer o que tem que fazer na fibra muscular. Só que ele tem tempo de voltar e ele consegue pegar a região bloqueada fora de bloqueio. Seja porque para cima ele consegue subir, só para baixo não conseguia, seja porque era um período refratário que já se recompôs. O fato é que ele consegue voltar e pegar o tecido que despolarizou já também fora do período refratário e descer novamente e subir e descer. É a chamada reentrada. Para acontecer a reentrada eu preciso de um caminho, eu preciso de uma estrutura física para isso acontecer ou funcional, existe a reentrada funcional, mas eu tenho que ter a bifurcação. Eu tenho que ter tempo diferente de condução, tempo suficiente para pegar a região fora do período refratário e eu preciso ter um gatilho para isso. Às vezes o que acontece frequentemente é uma extracístole pegando uma região bloqueada, descendo por um caminho que já saiu do período refratário, descendo para o ventrículo. Mas ele volta, por exemplo, aqui na fibra de por 15 ou no nódulo AV, encontra ele fora do período refratário e reentra e fica iniciando uma taquicardia reentrante. Isso acontece em taquicardias ventriculares, em taquicardias supraventriculares, como a via acessória, dupla via nodal e vários outros mecanismos. Assim como a reentrada pode acontecer por esse modelo, pode acontecer por esse modelo aqui também, de fibras paralelas com conduções diferentes entre elas. Então a reentrada é um dos principais mecanismos produtores de arritmia. É muito mais complexo do que isso, mas basicamente nesse momento para você saber, são estímulos que são bifurcados, bloqueio unidirecional, tempo suficiente para conduzir, encontrar aquela região fora do período refratário e reentrar. Então esses são os três principais mecanismos produtores de arritmia. Automatismo, atividade deflagrada e reentrada. A gente classifica as arritmias de várias formas diferentes. Eu estou te dando duas classificações super simplórias aqui. Primeiro quanto à frequência cardíaca. Eu chamo de bradicardia as frequências abaixo de 50 batimentos por minuto em valores absolutos. Lembrar que não necessariamente uma bradicardia está batendo a 50. Eu posso ter um paciente chocado, séptico, que precisava estar batendo a 150, 130 e está batendo a 90. 90, 80 é pouco para aquela situação clínica. Isso é uma bradicardia também, mas é um conceito relativo, ok? Então numericamente abaixo de 50, mas existe o conceito relativo de bradicardia. O mesmo vale para a taquicardia. Eu digo que está taquicárdico acima de 100 batimentos por minuto, ok? Só que às vezes eu tenho um grupo de células de, por exemplo, um nódulo AV. Eu tive uma situação de um bloqueio, uma falha do nódulo sinusal e a junção, o nódulo AV assumiu. A junção assume a 50, 60 batimentos por minuto. E eu tenho uma junção que assumiu porque eu dei remédio para ele, está batendo a 90. É esperada a junção bater a 90 de escape? Não é isso, não é ritmo de escape, isso está sendo um ritmo imposto. Mas 90 não é taquicárdico, é para a junção, é uma taquicardia da junção, um ritmo acelerado na junção. Então percebam que existem conceitos absolutos e relativos nessa classificação de BRAD e taquicardia. Quanto à localização, eu digo que as arritmias são supraventriculares quando elas acontecem do ris para cima. Então do nódulo AV para cima, do ris para cima, elas são chamadas supraventriculares. E do ris para baixo, incluindo o ris, eu chamo de taquicardias ventriculares. A gente vai discutir elas separadamente num outro momento. Como é que a gente caracteriza o ritmo como sinusal? Relembrando a aula de eletrocardiograma normal. Eu tenho que ter uma onda P antecedendo o complexo QRS. Eu tenho que ter uma onda P positiva em D1, positiva em D2. Isso é o básico para eu chamar de ritmo sinusal. E eu preciso ter um comportamento não paroxístico. Agora você entende que o nódulo sinusal é automático. Ele é capaz de aumentar progressivamente a sua frequência cardíaca. Se ele muda bruscamente a frequência cardíaca, como a gente está vendo aqui, o mecanismo disso não é automático. Então isso aqui não é um ritmo sinusal. O nódulo sinusal, por mais que tenha uma onda P bonitinha antecedendo o QRS, pareça ser positiva em D1 e D2, uma morfologia às vezes até muito semelhante, isso é um ritmo do atro. É um ataque cardiatrial, por exemplo. Isso não é sinusal. O nódulo sinusal não tem paroxígio. Toma cuidado só com crianças pequenas. Por conta da imaturidade do sistema de condução, é comum ter grandes variações de frequência cardíaca nessas crianças pequenas. Isso não é uma falha no nódulo sinusal, isso não é uma reversão de um ritmo sinusal subitamente. Isso é simplesmente porque pode o batimento não sair e falhar uma batida ou outra e na verdade não é que a frequência mude bruscamente, é que a saída do batimento não está acontecendo, então falha um batimento. Mas isso é assunto para outro momento. O importante aqui é o nódulo sinusal não tem comportamento súbito, paroxístico. Isso é característica dele. Então onda P antecedendo o QRS positivo em D1 e D2 e comportamento não paroxístico, ok? E a gente vai ter várias situações, como essa aqui, ó. Masculino, 42 anos, ciclista profissional. Um aparente ritmo sinusal, onda P positiva antecedendo o QRS em D1 e D2. A frequência cardíaca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradões. Em torno de 40 batimentos por minuto é essa frequência cardíaca. Bradicárdico, né? Bradicardia sinusal. Outros critérios no ciclista aqui, ó. A inversão da T no V2, ó. Um supra de ST discreto, essa onda T típico de vagotonia. É um paciente bastante vagotônico. Parece ter uma sobrecarga aqui que às vezes é simplesmente um coração de atleta. O fato é, na análise de ritmo, a gente vê um ritmo sinusal bradicárdico. Ah, isso é grave. Assintomático, atleta profissional, ciclista, profissional que faz endurance. Esse tipo de paciente é bradicárdico. Isso é um eletro bastante típico desse tipo de paciente. É uma bradicardia sinusal, sem nenhuma conotação de doença. Assim como nessa situação aqui, ó. É aquela hora que você dá o pause no vídeo e tenta ver o que está acontecendo. Liberou o pause. 72 anos, terceiro dia de pós-operatório de fratura de fêmur. Você é chamado para ver essa senhora que está com dor torácica e dispineia. Quando você chega no leito, você vê a frequência cardíaca super taquicárdica. Opa, vamos fazer um eletro. Quando você roda o eletro, um ritmo taquicárdico, a frequência mais ou menos de 100 batimentos por minuto. Sinusal, penta excedendo QRS positivo em D1 e D2. Taquicárdia sinusal. Peraí, mas taquicárdia sinusal é um dos achados clínicos. É uma senhora em pós-operatório de fratura de fêmur com dor torácica e dispineia. Qual é o contexto clínico que uma taquicárdia sinusal pode acontecer? Frequentemente associada à dissaturação. E aí? Embolia pulmonar? Perfeito. Esse é um eletro bastante típico da embolia pulmonar. Existem alterações específicas, mais específicas na embolia pulmonar, que é um padrão chamado S1, Q3, T3. Desculpa. Onda negativa terminal do D1, que é o S1. Onda Q negativa aqui, antecedendo o QRS em D3 e T invertida. S1, Q3, T3. É um eletro de taquicárdia sinusal com mais esses achados, mas no contexto de embolia pulmonar. Embolia pulmonar e taquicárdia sinusal se combinam? Totalmente. Uma das principais achados da embolia pulmonar, do TEP, da embolia pulmonar, é a taquicárdia sinusal. Então é um ataque cardia sinusal. O problema aí não é a arritmia, o problema não é a frequência alta, é o que causou essa frequência alta. Muito bem. Conceitos básicos, então, de arritmia. A gente já falou sobre início e término súbito. E o nome disso é paroxismo. É um termo que a gente puxa da neurologia, dos eventos neurológicos primários, por exemplo, a crise convulsiva, que é um evento paroxístico, que começa e termina de repente. Aqui eu tenho uma arritmia que começa subitamente. Eu vinha num ritmo sinusal e começo uma súbita taquicardia. Início e términos súbitos caracterizam para a gente, início e ou términos súbitos, o evento paroxístico. Isso é algo que a gente valoriza na história. Quando conversa com o paciente, começa e termina de repente, você marca o início, você marca o fim da palpitação. Isso é um conceito importante. Lembre-se, o nódulo sinusal não faz isso. Então, crise de ansiedade, onde a pessoa está vendo televisão e subitamente o coração dispara e ele marca o momento exato do início do disparo, isso até prova o contrário, não é taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal não tem início e términos súbitos, não é paroxístico. Ok? Outro conceito importante, o conceito de sustentado e não sustentado. Então, chamamos uma arritmia de sustentada quando ela dura mais do que 30 segundos e ou quando ela causa repercussão hemodinâmica. Então, se eu tenho uma arritmia que dura 10 segundos, mas o paciente se encopa, por definição, isso é uma arritmia sustentada. E eu chamo de arritmia não sustentada as arritmias que duram menos do que 30 segundos. Ok? Então, durar mais do que 30 segundos ou ter repercussão hemodinâmica, eu chamo de taquicardia sustentada e taquicardia não sustentadas. Muito bem. Vamos falar agora sobre as extracístrias. Talvez uma das mais comuns arritmias da prática clínica. Um dos principais motivos aí da consultório a pedido de parecer para especialista. Como é que eu defino o extracístrio? Extracístrio é um batimento ectópico. Ser ectópico, ele é fora do seu lugar normal. Existe, então, extracístrio sinusal? Não. Nódulo sinusal é onde nasce o batimento. Se eu tenho uma extracístria com batimento atrial e ventricular, isso é atrial, não é sinusal. Então, vamos ver um exemplo aqui. É um batimento ectópico e precoce. Eu vinha num ritmo sinusal, como eu estou vendo aqui, P antecedendo QRS positivo em D1, positivo em D2. E, opa, um batimento antes do tempo. Esse batimento tem P, QRS e T. Ah, então é um batimento sinusal. Não. Se ele é antes do tempo, ele é precoce, ele é uma extracístria. Por definição, extracístria é um batimento ectópico. Pode ser da célula do lado do nódulo sinusal, mas não veio do nódulo sinusal. Rodrigo, como é que você sabe que aí foi precoce? Repara que o ciclo aqui, RR e o ciclo PP, tem 875 milissegundos. Aqui, 880 milissegundos, que é mais ou menos igual. E aqui, antes do tempo, com 545 milissegundos, teve um novo batimento, que tem P, QRS e T. Teve uma pausa compensatória e um batimento normal. Esse batimento aqui era para cair mais ou menos aqui, mas ele foi precoce. Batimento precoce, extracístria. Tem P, tem QRS e T, extracístria supraventricular, especificamente atrial. Vamos ver outro exemplo, mas antes disso, vamos comentar sobre um sintoma frequentemente relatado pelos pacientes. A sensação da paradinha. O paciente vinha muito bem, sem nenhuma queixa, de repente ele, opa, senti que faltou um batimento. Ipa, opa, senti um batimento mais forte. Olha aqui nessa extracístria ventricular, aqui é um batimento diferente, completamente diferente, uma extracístria ventricular. Vamos lá, repara que esse batimento não gera um débito importante. O ventrículo ainda estava relaxando para se encher e teve que contrair de novo. Ele gerou um baixo débito nesse batimento. Isso aqui é um fluxo transbraquial, ok? Um fluxo arterial. E aí gerou um baixo débito, gerou um pequeno débito. Teve uma pausa compensatória e um batimento que gerou um débito maior. Essa é a chamada compensação pós-extracistólica. Então, o que o paciente frequentemente percebe? Ele está sentindo a batida fixa, sente uma paradinha, que é a contração que não foi efetiva, não ejetou nada porque o coração estava vazio. Tem uma pausa compensatória e uma batida mais forte, é a compensação pós-extracistólica. Isso que frequentemente os pacientes descrevem, quer com arritmias supraventriculares, quer com ventriculares. Então, olha a diferença aqui na classificação. Aqui em cima, eu tenho um batimento precoce, que é esse batimento, que tem PQRST. Isso definitivamente é uma extracistrois supraventricular, mais especificamente atrial, porque tem um batimento atrial. E esse batimento precoce aqui? Esse batimento precoce tem uma morfologia de QRS completamente diferente da QRS normal. Não tem P antecedendo ele. Não deve ter usado o sistema de condução. Então, até prove o contrário, isso é um batimento com origem ventricular. Existem batimentos supraventriculares que podem descer de forma aberrante e fazer extracistros com condução aberrante. Mas nesse caso aqui, até prove o contrário, é um batimento ventricular. Uma extracistrois que teve origem na musculatura ventricular, uma extracistrois ventricular. Em extracistrois, existem uns nomezinhos que é importante a gente lembrar. Por exemplo, como eu chamo quando eu tenho um batimento normal alternando com uma extracistrois? Então, aqui eu tenho um batimento normal sinusal, aqui eu tenho uma extracistrois. Um batimento normal sinusal, uma extracistrois. Ah, como é que você sabe que é extracistrois? Porque ela está acontecendo, em vez do meio do ciclo, ela está mais precoce e ela gera uma pausa compensatória. E essa extracistrois é uma extracistrois ventricular, o QRS com a morfologia bizarra em relação ao QRS normal. Beleza, como é que eu chamo isso? Um batimento normal, uma extracistro, um normal, uma extracistro? Eu chamo de bigeminismo. Se é ventricular, é extracistro e bigeminismo ventricular. Como é que eu chamo quando eu tenho duas extracistrois juntas? Eu vinha num ritmo sinusal, opa, um batimento precoce, opa, outro batimento precoce. Dois batimentos precoces. Como é que eu chamo duas extracistrois juntas? Eu chamo de extracistrois pareadas. Extracistro e pareada. E como é que eu chamo quando eu tenho três batimentos precoces juntos, três extras juntos? Um, dois, três, antes do tempo. Ah, é o triplex? Não, esse nome mudou. Hoje a gente chama isso já de taquicardia não sustentável. Lembra, três ou mais batimentos em menos de 30 segundos é uma taquicardia não sustentável. Três batimentos, mais do que três batimentos, mas durando mais do que 30 segundos é uma taquicardia sustentável. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre alguns distúrbios na formação do impulso também, que são importantes para a gente. Oito anos assintomático, router durante o sono. Eu vinha com o ritmo sinusal e de repente eu tenho, opa, um batimento que não tem onda P antecedendo. Eita, a onda P está caindo aqui, ó. Ué, mas quem gerou esse batimento? Dá um pause e pensa. Voltamos. Bom, eu vinha num ritmo sinusal, só que a frequência cardíaca foi diminuindo. E por que que eu sei isso? Porque o RR foi aumentando, esse número aqui do router vai marcando para mim, ó. O RR aumentou e aumentou, a frequência diminuiu. E assumiu um batimento igualzinho a esse aqui, só que sem a onda P. Da onde veio esse batimento? Esse batimento veio no nódulo AV. E por que que ele não teve a onda P? Porque o nódulo AV gerou o batimento antes do nódulo sinusal. O fato é, com oito anos de idade assintomático durante o sono, isso provavelmente é vagotonia, isso é totalmente benigno. Mas a vagotonia fez o disparo sinusal diminuir e deu tempo para o nódulo AV gerar o seu batimento. Isso é uma falha, entre aspas, do nódulo sinusal. O problema, que não é um problema, mas a falha aqui está acontecendo no nódulo sinusal. O nódulo sinusal deprimiu e o nódulo AV conseguiu assumir. Isso é bastante benigno, em geral a criança acorda ou respira, muda aqui a respiração, aumenta a frequência, isso desaparece. Isso acontece em adultos, acontece em pessoas bem condicionadas, em várias situações. Sendo assintomático durante o sono, que é o período de vagotonia, nada demais. Em geral, claro. Bom, e esse caso aqui? Onde está o problema aqui? Bom, eu vinha num ritmo sinusal e parei. Pausa e tenta pensar. Onde está a doença aqui? Onde está a falha? Falhou quem? Pessoal, é comum um arco reflexo das pessoas de, ao ver pausa, falar que tem um bloqueio AV. Calma. O que eu não estou vendo acontecer aqui? Eu não estou vendo acontecer um batimento sinusal. E eu estou vendo acontecer um batimento de escape ventricular. Se esse batimento não acontece, eu fico em assistolia. Então isso aqui é um escape ventricular. Muito bem, se eu tenho um escape ventricular, é porque falhou quem? Primeiro, quem falhou? Quem falhou foi o nódulo sinusal. Então aqui é falha no nódulo sinusal. Ah, mas o nódulo AV não gerou o batimento também de resgate. Ok, ele não tem toda essa obrigação, mas ele costuma ajudar. Mas a falha aqui é no nódulo sinusal. Provavelmente se o nódulo sinusal funcionasse, a condução AV seria normal e íntegra. Então isso é um ritmo de escape, é um escape ventricular. Falhou o nódulo sinusal, alguém vem em resgate. Em geral, a junção. Se a junção falhar, alguém mais abaixo. E nesse caso aqui foi um escape ventricular. O problema é que às vezes eu não posso contar com esse tipo de escape. O paciente faz sintoma e pode ser um problema. Existe então uma hierarquia elétrica no coração. O nódulo sinusal é a primeira região a despolarizar. Quando ele falha, eu espero que o nódulo AV assuma. Se o nódulo AV não assumir, vão sair marcapassos subsidiários. Por exemplo, o sistema de condução, o feixe de RIS, o QRS ainda estreito aqui. Se o feixe de RIS não tiver a capacidade de gerar o batimento, talvez uma fibra de Purkinje. Ainda assim, gerando um batimento e tentando me salvar. Repara que à medida que eu vou descendo na hierarquia elétrica, eu vou tendo batimentos mais lentos, com uma frequência menor, e o QRS mais alargado, porque eu não estou usando todo o sistema de condução para conduzir esse batimento. Pessoal, aonde está a falha? Aqui, aqui e aqui. Quem é a estrutura que falhou? Mais uma vez, existe um arco reflexo das pessoas quererem chamar de toda a bradicardia de bloqueio AV. Não tem bloqueio AV aqui, pessoal. Todas as falhas aqui foram no nódulo sinusal. O nódulo sinusal que falhou, quando ele falhou, assumiu a junção. Não teve junção, assumiu o RIS. Não teve RIS, assumiu fibra de Purkinje. Mas tudo porque falhou o nódulo sinusal. Então, isso são ritmos de escape da hierarquia elétrica do nosso coração. Ok? Outro mecanismo aqui de arritmia. Eu tenho um ritmo sinusal e pum, uma pausa. Pausa, as pessoas querem chamar de BAV. Pessoal, não tem BAV aqui. Dá um pause aí e tenta entender o que está acontecendo. O que está faltando aqui? P, Q, R, S e T. Se falta P, Q, R, S e T, é falha onde? No nódulo sinusal, pessoal. Esse é um bloqueio sinoatrial, falhou um batimento sinusal. Por isso que não tem P, não tem Q, R, S e não tem onda T. A falha aqui é no nódulo sinusal. O nódulo sinusal, ele é formado por um nódulo propriamente dito, uma região ao redor dele chamada de região sinoatrial, junção sinoatrial. Aí que o estímulo chega ao átrio. Se eu fizesse um eletrograma do nódulo sinusal, coisa que eu não consigo fazer em geral, isso é um modelo experimental, mas se eu conseguisse documentar, olha o batimento sendo gerado no nódulo sinoatrial, olha o batimento chegando ao átrio aqui. Quando ele chega ao átrio, ele gera onda P. Nódulo sinusal chega ao átrio e gera onda P. Naquele exemplo que eu tinha, era um dos batimentos, não estava conseguindo chegar ao átrio. Ele estava sendo bloqueado aqui na junção sinoatrial. É um bloqueio sinoatrial. Ok? Bom, e aqui pessoal? Dá um pause e vê o que você acha desse elétron. Voltamos. Estamos vendo um elétron de um ritmo aparentemente sinusal, mas a P depois começa a mudar de morfologia. Ela fica mais ou menos, depois fica negativa, negativa, negativa. Repara, o ritmo parece ser sempre sinusal. Não é, porque aqui ficou negativo, mas é um ritmo que está mudando a origem dentro do átrio. É benigno, uma frequência normal, uma frequência bem normal, mas eu tenho ao menos três morfologias de P diferentes. Este é o chamado marcapasso atrial migratório. A origem do batimento iniciou no nódulo sinusal e depois foi para focos no átrio. É uma arritmia completamente benigna. Em geral, quando você dá um drive adrenésico, taque cardíase no nódulo sinusal, ele assume o comando e desaparece esse ritmo. Mas é um ritmo de substituição. Um ritmo onde focos diferentes no átrio estão gerando o batimento. Pessoal, isso não é taquicárdico, então não é uma taquicardia atrial. Isso é um ritmo de marcapasso atrial migratório, completamente benigno. Então, pessoal, nessa aula a gente falou sobre as bases da arritmia e alguns tipos de distúrbios da formação do batimento sinusal. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.